Tem peças, tem tipo de técnicas ou peças que você faz e que você já vende bem. Esse daqui eu faço 500 gramas em quilo, às vezes. Porque é um tipo de peça, um colar, que eu vendo ele garantido. Então, como é uma técnica que às vezes demora um pouquinho mais de tempo pra fazer, porque tem que pintar as pedrinhas e tem que tirar o excesso da tinta das bolinhas, esse daqui eu faço já de bastante, porque compensa ter, entende, gente? Aqui tem 400 gramas aqui, tá? Dessas peças. Assim como o ciglés, ó. Aqui tem, junto com o que tá aqui na mesa, tem 120 gramas. Olha, tá. Esse colar aí é feito com essas peças aqui, ó. Tá? Que eu faço aqui no meu ateliê. Aqui elas estão mais redondinhas. Ali no colar elas são mais compridas. Qual que é a diferença? Quando você faz mais comprida, você consegue montar o colar mais rápido. Porque vale menos peça, mas o peso vai ficar praticamente a mesma coisa. É uma peça que vai um pouquinho mais no material? É. Mas o preço da venda desse colar é 180 reais. Então, é 180 e quando vai com o tassel pendurado, que é aquele negocinho, a franjinha, é 189, tá? Então, tem essas variações. Tchau. 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 Obrigado.